Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Giovanni Pessoa, do canal Assim é Fácil. Hoje estou fazendo as participações especiais no canal do meu amigo Demóclis Rocha. Vamos resolver hoje uma questão da prova de seleção para o Instituto Federal do Ceará, a prova que ocorreu em 2018.2. Se você quer conhecer mais vídeos do meu canal, clique nos cards aqui em cima e você vai aprender muito mais a respeito do nosso assunto física. Vamos lá resolver a questão. A questão que nós vamos resolver é a questão 26 do processo seletivo de 2018.2. Acompanhe o enunciado da questão. Marco Antônio sai de sua casa e caminha para o IFCE dando em média 1 passo por segundo. Veja, portanto, que essa corresponde à sua velocidade de locomoção, que seria de 1 passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é de 0,4 metros, está dizendo que 1 passo corresponde a 0,4 metros. podemos, assim, concluir que a sua velocidade pode ser, portanto, medida por 0,4 metros por segundo. E ele gasta, nesse trajeto, 10 minutos. Então, o tempo gasto no trajeto corresponde a 10 minutos. A distância entre a sua casa e o IFCE em quilômetros é de... Ele quer, portanto, que a gente calcule a distância percorrida por Marco Antônio da sua casa para o Instituto Federal, em quilômetros. Para que a gente possa resolver essa questão, a primeira providência que nós temos que tomar é lembrar da utilização do nosso velho e querido triângulo mágico. Recordando a respeito desse assunto, nós temos que lembrar que, do triângulo mágico, nós temos a relação entre a velocidade de locomoção de um corpo, a sua distância percorrida e o tempo gasto de locomoção. Como nós queremos calcular a distância percorrida, cobrindo o valor desejado, nós percebemos que o ΔS corresponde ao produto entre a velocidade e o tempo de movimento. Portanto, ΔS é igual à velocidade vezes ΔT. Mas nós temos um probleminha. Nós temos que ver a adequação das unidades envolvidas. Veja que a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em minutos. Então, nós temos que tomar a providência de multiplicar esse tempo por 60 para encontrar o valor de 600 medido em segundos. Agora, a distância percorrida multiplicando a velocidade 0,4 pelo tempo de 600 segundos corresponde a uma distância de 240 metros. Mas veja que a questão não termina por aí. Ele ainda solicitou que essa distância fosse medida em quilômetros. Então, nós ainda temos uma transformação de unidade a ser executada, dividindo 240 metros por mil. Nós vamos encontrar o valor de 0,24 quilômetros. Nos dando como resposta para a questão, o item C. Se você gostou da nossa resolução, não esqueça de deixar nos comentários. O Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho nas notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Para outros vídeos como esse, não deixe de conhecer o nosso canal, onde você vai ter muito mais a aprender a respeito do assunto físico. Obrigado, fiquem bem e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus